Aqui é a Irmã Soraya, eu sou ex-freira, atuo como diretora numa escola e eu vou ler alguns depoimentos reais pra você, já senta o dedo no like. Tem professor que eu tenho que levar na sala de recurso pra poder explicar a coisa, de tão defasado que tá. Relatos reais. Eu estava assistindo uma série americana, sem legenda, para treinar o inglês. Estava tão orgulhosa, entendendo tudo. Aí percebi, já quase no final do episódio, que estava assistindo dublado. Eu já coloquei a caneca vazia no micro-ondas e liguei. Estava sem nada dentro. Uma vez, fui dar aula em um dia normal. Dei aula. Quando eu saí para ir embora, não encontrava o carro. Estava convicta que tinha deixado em uma vaga e não estava lá. Procurei, rodei o quarteirão e nada. Pensei comigo. É impossível que alguém tenha roubado aquele carro velho. Já estava desesperada. Aí pensei um pouco e lembrei que tinha trocado de carro. O que eu estava procurando já nem era meu. Já nem era meu mais. Fui trabalhar num domingo. Só me dei conta quando eu cheguei ao ponto de ônibus. E tudo estava deserto. 6h20 da manhã. Já tem sábado letivo. Imagina, domingo letivo. Deus me livre. Guardei o celular na geladeira e levei o refri para a cama. Só no outro dia me dei conta. Do nada pensei. Ué, cadê meu celular? Estava na geladeira. Uma vez, chegando de um show open bar, tentei abrir o portão da garagem com o fio dental. Já pegamos papelão dos trabalhadores que estavam descansando do almoço. Deitados na calçada. Quando eles bobearam, pegamos os papelões e saímos correndo no celta. Eu já entrei no carro errado e fui para minha casa. Chegando lá, percebi que o controle do portão não estava abrindo. Eu achei que estava quebrado. Mas aí eu olhei para o carro e percebi que não era o meu. Eu estava conversando com a minha irmã no celular. Aí disse para ela que não estava achando meu celular. Eu já subi 10 andares de escada porque achei que o elevador tivesse parado. Eu simplesmente não apertei o elevador para subir. Casos reais de professores que estão defasados. Para você ver que às vezes os professores estão piores que os alunos. Para onde vai caminhar a educação, gente? Eu falo, eu tenho uma equipe de professores e não é fácil. Já se inscreve no canal para você ouvir mais relatos como esse e outros. Tem muito professor, muita gente que assiste o canal e não é inscrito. Se não se inscrever depois... Aí Deus castiga, aí Deus castiga, aí não sabe por quê. Engorda, aumenta a leg, aí o celta for um pneu, aí não sabe por quê. É porque não se inscreveu. Se inscreve. Agora. Escreve. Inscreve. Agora. Vai. Fim.